Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a penhora de honorários de advogado que se apropriou de verba do cliente. Admitida a revisão de decisão monocrática que restabeleceu sentença condenatória. E mais, anulada a decisão que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça admitiu revisão criminal contra a decisão monocrática que restabeleceu sentença condenatória. Entenda o posicionamento firmado pela terceira sessão. Os ministros da sessão de direito penal decidiram admitir as ações revisionais de decisões monocráticas para oferecer maior garantia aos réus em um processo penal. Para o ministro João Otávio de Noronha, que teve o voto seguido pela maioria do colegiado, a julgados no STJ que, por falta de previsão regimental específica, não enfrentaram o mérito do pedido de revisão ajuizado contra a decisão singular do relator. O ministro João Otávio de Noronha explicou que esse entendimento parte de uma leitura restritiva do artigo 239 do Regimento Interno do Tribunal. Segundo ele, se um órgão julgador do STJ decide diversas vezes da mesma maneira uma questão de fato ou de direito, os integrantes ficam autorizados a decidir com base em igual entendimento os demais processos sobre o mesmo tema. Para o ministro, a reiteração de posicionamentos consolidados fortalece a estabilidade e a segurança jurídica e, por isso, as cortes superiores consideram que o julgamento singular não contraria o princípio da colegialidade. No caso apreciado, entretanto, João Otávio de Noronha observou não haver consenso no STJ sobre o cabimento de revisão criminal de decisão monocrática de relator. Desta forma, a terceira sessão entendeu que o posicionamento mais adequado é o de admitir o ajuizamento de revisão criminal contra a decisão unipessoal de relator como forma de dar maior garantia aos réus. Na primeira sessão, os ministros decidiram que o espólio tem legitimidade para requerer parcelas retroativas da indenização de anistiado. Quem explica para a gente é o repórter Rafael Porfírio. Por unanimidade, o colegiado do STJ concedeu o mandado de segurança para determinar que o governo federal pague o valor fixado em portaria para o espólio de um anistiado a título de atrasados com correção monetária e juros de mora. O caso julgado envolveu um cidadão que sofreu perseguição política durante a ditadura militar no Brasil e obteve a declaração de anistia política. Com isso, ele adquiriu o direito de receber reparação econômica de caráter indenizatório. Porém, o anistiado faleceu após o início dos efeitos financeiros da portaria. No mandado de segurança impetrado no STJ, o espólio sustentou que o governo violou a lei, deixando de fazer o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela portaria 2515, de 2006, do Ministério da Justiça. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Regina Helena Costa, afirmou ser pacífica no tribunal a compreensão de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório e faz parte dos direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros ou sucessores após a morte do anistiado. Além disso, a relatora destacou que o espólio é parte legítima para requerer o pagamento desse montante. Agora você passa a conferir as decisões das turmas do STJ que foram destaque na última semana. A sexta turma determinou o trancamento de inquérito policial com mais de nove anos de tramitação. Ao conceder habeas corpus, o colegiado concluiu que a situação violou o princípio da razoável duração do processo. Para os ministros, o investigado sofreu constrangimento ilegal por conviver durante mais de nove anos com a condição de suspeito de desviar valores de uma cliente idosa de quem era o advogado. A suposta vítima morreu ao longo do período das investigações. O Ministério Público pediu que a apuração continuasse após o delegado à frente do caso apresentar relatório concluindo pela ausência de provas depois de quatro anos sem movimentações no inquérito. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para trancar o processo. Mas a corte considerou que as investigações não causaram qualquer prejuízo ao suspeito, que nem chegou a ser indiciado. Autor do voto acompanhado pela maioria da sexta turma, o ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que ficou caracterizada flagrante desídia por parte dos órgãos de investigação. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que, mesmo sem prisão preventiva ou outra medida cautelar, a tramitação do inquérito policial por prazo indefinido configura constrangimento ilegal ao indivíduo pela estigmatização resultante da condição de suspeito de prática criminosa. E foi anulada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. A determinação é da quarta turma do STJ. Os ministros do colegiado confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, e anularam o acórdão em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá pelo uso supostamente indevido da marca Legião Urbana, que é o nome da banda que os dois integraram em parceria com o cantor e compositor Renato Russo entre 1980 e 1990. Na origem do caso, a produtora Legião Urbana Produções Artísticas, que pertence ao filho de Renato Russo, ajuizou a ação contra os músicos, requerendo o pagamento de um terço dos lucros obtidos na turnê 30 anos de Legião Urbana, realizada entre 2015 e 2016, sob o argumento de que ela é a titular exclusiva do domínio da marca Legião Urbana. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio condenou Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá a pagar o valor pedido pela produtora. Ao recorrerem ao STJ, os músicos apontaram que a Corte Estadual deixou de examinar a tese de que o uso do nome na turnê deveria ser analisado no âmbito dos direitos autorais relacionados ao título do primeiro álbum da banda, também chamado Legião Urbana, dos quais são igualmente titulares. Em junho, o ministro Antônio Carlos Ferreira anulou o acórdão do TJRJ e determinou o retorno do processo à segunda instância para que fosse apreciada a tese da defesa. Segundo ele, mesmo após interposição de embargos de declaração, a Corte Estadual não se pronunciou sobre os argumentos apresentados. A quarta turma, então, acompanhou o entendimento do relator em relação à omissão do TJRJ, que deverá apreciar o caso novamente. Na terceira turma, o colegiado manteve penhora de honorários de advogado que se apropriou de verba do cliente. Vamos conferir. Eles são contratados para prestar assistência jurídica e defender judicialmente os interesses dos clientes. Por esse serviço, os advogados são remunerados por meio dos honorários advocatícios. Se equipara ao salário do trabalhador, como prevê a própria Constituição Federal e as leis correlatas, é o salário do advogado. Por ser considerada uma verba para o sustento do profissional, os honorários não podem ser penhorados para pagamento de dívidas, conforme o Código de Processo Civil estabelece. Mas, em caráter excepcional, a terceira turma do STJ afastou essa regra em um caso de apropriação indevida pelo advogado de valores que pertenciam a uma cliente. De acordo com o processo, o advogado foi contratado para ajuizar uma ação de reparação de danos. O valor da condenação depositado em juízo foi levantado pelo profissional que não repassou a cliente. Ele, então, foi condenado a restituir o dinheiro que deixou de repassar. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, na hipótese, seria possível flexibilizar a regra da empenhorabilidade dessa verba. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue também observou que será possível a penhora dos honorários, independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese concreta. No caso, em julgamento, a ministra verificou que a penhora dos honorários foi efetivada resguardando esse percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família, não havendo, portanto, ilicitude na medida. E não cabe ao juízo comum penhorar imóvel de empresa em recuperação judicial. A repórter Samanta Peçanha tem mais informações sobre esse entendimento reafirmado pela terceira turma. De forma unânime, o colegiado manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inválida uma penhora de imóvel determinada em primeira instância pela Justiça Comum. Para os ministros, a penhora só poderia ter sido decidida pelo juízo recuperacional. Segundo o processo, uma empresa de planejamento de negócios ajuizou a ação de despejo e cobrança contra outra sociedade empresarial. Na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a penhora de um imóvel de propriedade da devedora. Em paralelo, a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial da devedora com aval para a alienação do mesmo imóvel. A imobiliária que adquiriu o bem recorreu ao Tribunal de Justiça Paulista e obteve o reconhecimento da invalidade da penhora. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa autora da ação de despejo e cobrança que defendeu a manutenção da penhora. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que o STJ já consolidou jurisprudência no sentido de impedir atos judiciais passíveis de reduzir o patrimônio da empresa em recuperação. O objetivo é evitar prejuízos ao cumprimento do plano de recuperação. Moura Ribeiro observou também que, no caso julgado, o juízo de primeiro grau não tinha competência para autorizar a penhora. Assim, a terceira turma confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que a penhora, embora formalizada em data anterior, é inválida. Por isso, não comprometeu a alienação do imóvel prevista no plano de recuperação judicial. E a terceira turma também entendeu que é possível fixar multa em valor abaixo do mínimo legal por negligência com a educação do filho. Mais detalhes com a repórter Marina Campos. A partir dos 4 anos de idade, toda criança deve estar matriculada em escola. Essa pedagoga explica que, além de dar início à alfabetização, o contato entre os estudantes no dia a dia tem influência direta no desenvolvimento da criança. coisa simples que hoje uma criança faz que faz toda a diferença lá no processo de alfabetização dela, que é o pegar no lápis, o saber comer sozinha, o desfraudar. Então, isso tudo a gente consegue fazer dentro da escola de uma forma dinâmica, simples e sem prejuízos nenhum para a criança. Sabendo que isso lá na frente vai fazer uma grande evolução para ela. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece também que é dever dos pais ou responsáveis fazer a matrícula. A lei prevê, inclusive, multa para quem descumprir a regra. O Estatuto da Criança e Adolescente traz previsto que o valor da multa corresponde a três salários mínimos. Mas, quando a gente está trabalhando, aplicação de multa numa família, quando a gente está fazendo essa análise, se essa família é uma família de baixa renda, você aplicar essa multa ou nesse valor total acaba atingindo de forma indireta a criança. Então, aí cabe o juiz, no caso concreto, dosar qual seria esse valor. Em um caso julgado no STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial de uma mulher para reduzir o valor da multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, inclusive abaixo do mínimo legal de três salários mínimos, nas hipóteses de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica da família. De acordo com o processo, o Ministério Público propôs a ação contra uma mulher por conta da evasão escolar de um de seus filhos. Como foi configurada a omissão e a negligência da mãe, ela foi condenada por descumprimento de deveres inerentes ao poder familiar. O juízo de primeiro grau estipulou o pagamento da multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente no valor de três salários mínimos. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recurso da mãe foi negado sob o entendimento de que as informações prestadas pelo Conselho Tutelar demonstraram a postura negligente em relação ao dever de garantir o direito do filho adolescente à educação. Já no STJ, a relatura do recurso ministro da Criança de Justiça observou que a multa do Estatuto também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador a fim de que, para o bem dos filhos, as condutas censuradas não mais se repitam. Mas, segundo a ministra, é perfeitamente admissível que o valor da pena seja reduzido para adequá-lo à realidade social da família. Desta forma, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso especial e reduziu a multa para um salário mínimo. E a gente se despede com as imagens da fachada do STJ em Brasília iluminada na cor do outubro rosa. A campanha mundial para conscientizar a humanidade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres no mundo inteiro. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre a população feminina brasileira. Atenção aos exames de rotina. Quanto mais cedo identificar a doença, maiores as chances de sucesso no tratamento. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, a gente lembra que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! E aí 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 E aí